O que é que você acha, Leandro? Eu tava me vendo aqui as 15 anos. Eu tô até cachorro da energia, eu quero que eu tô. Eu não vou pegar tanto pra isso. Eu tô me vendo aqui. Aí depois você lixa, espera secar, né, Leandro? Aí você vai lixar. Mete a tinta em cima. Só lá? Depois a resina em cima. Ah, tá. Depois tem a resina ainda, né? Aí pinta, espera secar um pouquinho a tinta e depois vai com a resina. Pra dar o acabamento final. Aí, ó. Não é coisa perfeitinha, né? Não é coisa perfeitinha, não é coisa perfeitinha. Leandro sempre fala isso. Se não é coisa perfeitinha, não tem como libertar, ué. Aí, dá pra dar o cliente bonitinho na massa, ó. Não fica buraco. Não fica buraco. Aí, ó. Aí, ó. Gostou do bolo, Leandro? Gostou do bolo, tá bom, até. Vou acasar. Gostou do bolo. Gostou do bolo. Gostou do bolo. Vamos lá. Vamos olhar, vamos para o passear. Vamos partir para a próxima. Vamos lá. 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 Member Transfer station. . Quem te ensinou a pintar, Leandro? � Leandro. Muitos anos eu aprendi. Você aprendeu? Você tinha quantos anos? Tinha dezesseis. 16 anos. Mas quem te ensinou? Na época do Ojean, destaque e pintura. Ele era profissional e aí te ensinou? Isso. E aí, desde então, você pensou, é isso que eu quero ir para minha vida? Opa! Tentei tomar um pedreiro, só que às vezes, para mim, não deu muito forte. Por que, Leandro? Se lá não tem uma locação, tem uma locação e pintura mesmo. Tentei ser pedreiro, mas... Mas também o pedreiro sofre muito, né, Leandro? Ele também sofre tudo igual. Então tem dica de boa, tem dica ralada. Mas em pedreiro... É verdade. Tem dica, é como se misturar, tem dica de mais maneiro... Você pega aquele serviço de pintar lá em coisa bem alta, Leandro? Ah, Pedro! E aí, como é que você faz? Você aluga andaime? Trabalho em balancinhos e coisas, andaime. Nossa! Você trabalha nas alturas, no baixo? Leandro é pintor e ele é pintor profissional, gente! Cristal, textura, cimento queimado, grafiado... O que é que o senhor fez que ele fez assim ou eu faço? Tudo ele faz. Efeito de cimento queimado? O que é esse efeito de cimento queimado que você já falou tantas vezes hoje, Leandro? Esse igualzinho! Igualzinho, você passa... Se você passa igualzinho, você pede no balcão aqui. Ah, nossa! Mas aí fica forte, hein? Sim, mas tem várias cores, né? Pode se quiser. Eu fiz cimento em cada paredes nesses dias rosa. Mas aí faz... Mas aí faz cimento queimado aonde? Em qualquer parede? Em qualquer parede, se quiser. Parede sendo livre em qualquer parede. Parede, chão... Até no chão. Se você quiser fazer, faz. Se você quiser fazer, faz. Quando a cerebra está encarregada demais, você faz assim até a parede. No chão também. Ah! Está usando muito hoje em dia, cimento queimado. Entendi. Antigamente usavam cristal. Hoje em dia estamos usando muito efeito de cimento queimado. É quase assim que está exalorindo agora. Uhum. Coisa nova. É, eu já tinha ouvido falar de cimento queimado já. É coisa nova no cimento lá, né? Tinha para fora, para cá, para frutar, mas começou agora. Ah, aqui em Frutal não tinha não? Se tinha, mas é muito pouca coisa. Muita gente falou que a gente conhecia só de cimento queimado. Agora não. Todo mundo conhece, todo mundo quer fazer. Muitas pessoas escolhem. Porque eu prefiro que o sangue queimado que é um cristal enfiado na parede. Pode fazer no mundo de fora, pode fazer dentro de casa. T faço agora. Tinha que ter cuidado. Tchau. Tchau, tchau. Deixem o like nesse vídeo, gente Se inscreve nesse canal Depois eu volto, viu? Surta um vídeo, gente